Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lince e estou aqui trazendo, mais um vídeo dos melhores momentos dos jogos do Vila Nova, e dessa vez o adversário foi o Paisandu, válido pelo jogo de ida da final da Copa Verde fora de casa. Então já deixa o like e se inscreva no meu canal. Feito isso então vamos lá! Na partida, o Vila sofreu muita pressão do Paisandu, que estava vindo pra cima contudo, e o árbitro da partida foi muito caseiro, deixou de aplicar várias faltas. Mas enfim, fique aí vendo como foi o primeiro tempo. No final do primeiro tempo, Quase que as equipes fazem gol, e foi por muito pouco. Meu Deus! 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 Nossa! A CIDADE NO BRASIL No início do segundo tempo, houve um empurra-empurra entre os jogadores das duas equipes, e o juiz dá cartão amarelo para os dois jogadores, só que o do Paysandu já tinha um amarelo, daí com o segundo cartão ele foi expulso, e essa foi a chance do Vila aproveitar, e voltar pra casa com uma vantagem, mas veja o que aconteceu. O Vila não consegue fazer um gol, mesmo estando com um jogador a mais, mas apesar disso ter acontecido, acredito que o empate foi um resultado bom pelo fato do Vila ter jogado fora de casa, e agora a grande decisão é em casa no Serra Dourada. E eu estarei lá e vou trazer aqui no canal gravações do jogo, e eu quero trazer o vídeo desse jogo, falando do título do Vila Nova, e ele sai na segunda-feira à noite, entre as 8 ou as 9. E então galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado e obrigado por assistir até aqui, valeu falou e até a próxima.